A fábrica de motores da Renault do Brasil será ampliada. O protocolo nesse sentido foi assinado entre o governador do Paraná, Beto Richa, e o presidente da Renault, Olivier Mourguet. A produção passará dos atuais 400 mil motores por ano para 500 mil motores, um aumento de 25% a partir de 2013. 40% desse volume será destinado à exportação. A unidade já produziu 2,5 milhões de motores e sua área será ampliada em 5 mil metros quadrados. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Renault inaugurou um novo prédio da estamparia no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, Paraná. Marcou o início das operações na nova linha de corte de chapa de aço, que faz parte da expansão da capacidade instalada no Brasil. É nela onde se inicia o processo de fabricação dos veículos. E agora, nesse esforço de reaproximação, podemos atender as aspirações da Renault, que investe vigorosamente no nosso estado. É um bilhão e meio anunciados aqui, por ocasião da vinda do Carlos Ghosn, de investimentos na ampliação desta unidade, que gera mais empregos, gera mais riquezas para todos os paranaenses. E hoje, além deste um bilhão e meio, podemos assinar mais um protocolo aqui de ampliação da produção de motores, partindo de 400 mil unidades para 500 mil unidades por ano. Isso se traduz em mais empregos e também em geração de mais tributos. Maior produção de motores, aumento da rede de pontos de vendas, atualização de sua linha de produtos e incremento da capacidade produtiva de 280 mil para 380 mil veículos por ano, fazem parte da estratégia de crescimento da Renault no Brasil. A marca fechou o primeiro semestre do ano com 110 mil 536 veículos comercializados, crescimento de 37,3% em relação a 2011. As vendas foram impulsionadas pelo sucesso de modelos como Sandero, Duster e Logan, que garantiram participação de mercado de 6,8%. O Brasil é o segundo maior mercado da Renault, estando atrás da França e à frente da Rússia, Alemanha e Argentina. O balanço é muito bom, as vendas aumentaram de mais de 35%, a penetração de mercado também, e os dois novos modelos da Renault Fluence Duster estão vendendo muito bem. Então o balanço é positivo, a gente vende tudo o que a gente fabrica, então a gente está bastante satisfeito. Mas era o objetivo também anunciado no começo do ano, crescer mais rápido que o mercado, porque a empresa está investindo muito no Brasil. Esse ano temos um investimento de 500 milhões de reais, então para viabilizar esse investimento temos que aumentar as nossas vendas. Até agora vai tudo bem e continuamos com esse objetivo de crescer mais do que o mercado até o fim do ano e provavelmente entre 15% e 20%. Isso é a consequência do aumento da produção de carros e do aumento das vendas, tanto no Brasil, mas também na Argentina e na Colômbia, que são mercados dinâmicos. Então a gente anunciou esse investimento hoje, mais 100 mil de capacidade de produção, dos quais 40% vão ser exportados. Isso para abastecer a fábrica de carros e permitir aos nossos clientes serem cada vez mais numerosos e principalmente um foco importante da empresa cada vez mais satisfeito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri